Música Toda rebolando Vamos velhota, tudo bom? E aí, ô velhota Oi do meu amor A morte é bem A morte é bem Eu voto a velha Então Então, Vavá Você acompanhou Ontem, antes de ontem Que querendo ou não a Tietchan Draga E o seu papai brigou muito, né? Lembra que a gente estava brigando? Lembra? Só que, tipo assim, querendo ou não Ele é seu papai, é papai da Obara E você sabe andar muito comigo Então eu não queria deixar as coisas com clima ruim, entendeu? Só que a Tietchan Bagona não é boa em ser fofa Em falar coisa bonitinha Aí a Tietchan Bagona chamou o Cizinho Pra fazer uma serenata pra ele Como um pedido de desculpa, entendeu? Aí eu preparei todo o local Com o Cizinho Pensamos em tudo Aí ele falou pra Tietchan Bagona que não ia Porque ele não confia em mim Depois de tudo Ele não confia em mim ainda, Vavá Ai, meu Deus E agora? Não, não Eu não vou fazer mais É porque eu sabia que ele ficava brigando E é dado alguma coisa Mas eu acho O papai É porque ele ficou a morte do medo Porque foi do ontem que aconteceu tudo Então eu acho Olha Oxi, o que é que é isso aqui? Ele falou Celo ou brincando? Dá vozinha Não, eu falo sério Eu falo sério Ele falou do Celo? Não, tô muito decidida Mas tá de boa Vou seguir Era melhor nem ter Era melhor ter deixado as coisas como tava Eu acho que dá surpresa Você vê onde ele tá do lugar E vai lá e leva a surpresa a ele Sem avisar Não, não Deixa pra lá Ele já falou que não confia em mim mesmo Tá de boa E agora? Vai ser muito bom, hein, mano Eu acho Eu volto Eu volto Ah, não sei agora Porque Agora como ele falou isso Você falou Ele O perdeu da confiança Então agora não sei o que fazer Ou o papai fazendo o dama Não precisa fazer nada Não, deixa pra lá Eu vou seguir minha vida E você levar o posto Na outra vida Quando ele estiver do posto E você vai lá na sua vida Não, não Não quero mais não Ou a gente levar ele do lugar Não, minhas crianças É que é tipo assim A gente é bagona Nunca é de fazer essas coisas, entendeu? É porque eu acho O papai Ele com medo Porque toda vida Quando você Ele encontra Ou sozinho Alguma coisa Dá bigas É, então E eu acho Ele ficou a morte do medo Mas fica com medo de mim Eu nunca faria mal pra ele E a vovó é seu pai Não, deixa pra lá Deixa pra lá O que você acha, Pudim? Pudim? Você não ouviu o que eu falei? Não Não Eu acho que dava pra fazer a surpresa do posto E ele vai gostar Eu também Eu voto A titia bagona não quer mais fazer É que assim Você sabe que a dragona não é muito De fazer esse tipo de coisa Entendeu? E pra ela fazer Demora muito Na verdade nunca fez com ninguém Nenhuma pessoa E a primeira vez Ela não queria que fosse assim Público Seria uma coisa mais reservada Entendeu? Então Tipo assim O papai Ele A muita da confiança Quando Quando tá Tipo Alguém O muito do próximo Ele Tipo A bala A tia Didi Podia levar Ele É a tia Didi Porque ele confia muito em ela Eu acho Eu acho O papai não vai mais sozinho não Mas eu acho Você é a mulher Deixa pra lá Deixa pra lá Porque você é mulher muito boa Deixa pra lá Deixa pra lá Deixa pra lá Dá um abraço aqui Não, não Eu vou ali Trabalhar, viu? Não, tia barona Não Fica aqui Dá um beijo a gente Nós te amamos Você Caraca Colocar Lembra que você falou pra mim Não precisa falar Que você é uma mulher empoderada Entendeu? Que você não precisa de homem nenhum Na sua vida Seja amigo Seja relacionamento Seja o que for Mano Você fez a sua parte Tá ligado? É isso que importa Você não precisa ficar assim Por causa dele Se ele não quis ir lá Problema dele, cara Ele que perdeu Um pedido de desculpa Uma demonstração Seja lá o que for Entendeu? Tu fez a sua parte Tu deu a sua cara tapa Reconheceu aí Os seus BO Entendeu? Se ele não quis ir lá Problema dele É óbvio que é cena Porra Seu coração mandou Entendeu? Bola pra frente agora Desculpa Entendeu? Amiga Ele fala que não confia em mim Fiquei chateada de verdade Mas aí tipo Ele tem dois problemas Entendeu? Porque se ele não confia na mulher O que eu acho muito difícil Porque se ele não confiasse em você Ele não tinha dado o seu nome pra mim Pra responsável da Valentina Que sei que ele não colocaria qualquer pessoa Sabe? Então assim Ele que perde, cara Você é uma mulher foda Uma mulher empoderada E quem sai perdendo é ele Entendeu? Você não tem que ficar triste por isso não Você tem que ficar Feliz E às vezes é um livramento pra gente Às vezes alguém que não valoriza Nossa amizade Entendeu? Quem a gente é É um livramento Não é uma perda não É isso É isso É um livramento mesmo É certo Pois é Você merece um amigo Enfim Seja o que for melhor Que bata nos peitos E fique do seu lado Entendeu? É isso É isso Então é isso Obrigada Viu amiga pelas palavras De nada Eu vou Dar um distanção Não Mas levando essa cabeça Que você não é assim não Não vai Você vai ficar aqui Não vai dormir não Não vai Não vai Tá louca Dormir agora Eu vou Olha aí rapidinho Já volto Já tô melhor Já conversei com a Itália Já tá 10 Não Ah conversando Não Tu fica melhor Com a gente não Não Óbvio que sim É que vocês não vão entender Meu amor Vocês são nenenzinhas Entendeu? Eu não quero vocês Olha porque nós te amamos Muito Cuida não Ah Vocês amam muito Sim É assunto de adulto É assunto de adulto Então você vai lá Não vai ficar triste Não Não vai ficar triste não Relaxa Tá bom Eu já volto Rapidinho Já volto aqui Você sabe que eu dei Kylie King Tá por aí Manda mensagem pra ela Cadê o beijo da gente A bagona Ah eu já volto Nem precisa me dar beijo Na real Vou aceitar Porque eu quero beijo Levar eu Eu do posto Você já vai dormir Eu também vou dormir Do posto Não vai Vocês não vai não Agora não Tá louca Eu já volto Vamos ficar por aí Eu já volto A gente vai fazer alguma coisa Vai ficar aqui Tá louca Eu só preciso ir ali Desabafar um pouco Porque esse dia tá triste De todos Que é uma criança Que pode ser Que updating O que é Eu já volto O que é Eu já volto O que é Olá Eu já volto Eu já volto Eu já vejo Eu já vou Eu vou